Olá pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 26 de maio de 2024 e a temperatura aqui no Pantanal Mato Grossense amanheceu em torno de 14 graus. Para quem é acostumado aqui com 40 graus, talvez até um pouco mais, um pouco menos ali, sempre em torno de 40 graus. Quando cai ali para 14 graus, a gente já entende isso aqui no Mato Grosso como um frio, mas a temperatura eu gosto de vez em quando, um friozinho assim é muito bom. Pessoal, neste vídeo aqui eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro deles é sobre o Alexandre de Moraes acusando a UOL de fazer fake news, quem diria, né? A imprensa nos perseguiu tanto nos acusando de fazer fake news e agora vem o imperador, o dono da verdade, dizendo que a UOL está fazendo fake news. Nada melhor do que um dia atrás do outro. O segundo assunto que eu quero falar é sobre o desespero do tal craque Neto sobre a participação de Bolsonaro no evento lá do Guarani, na quarta-feira, dia 29. O craque Neto está desesperado porque o Guarani abriu as portas do estádio para arrecadar alimentos para o Rio Grande do Sul e o presidente Bolsonaro vai participar do evento. Como ele é muito democrático, ele entrou em desespero por conta disso. Quero começar aqui mostrando então a primeira notícia que a UOL trouxe aqui no dia 24, uma notícia através da jornalista Carolina Brígido, dizendo o seguinte, defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026, dizem ministros do TSE. A imprensa se acostumou tanto a fazer esse tipo de matéria, citando ali fontes anônimas, que eles têm ali o tal do direito do sigilo da fonte, então eles sempre falavam, sempre fizeram matérias desse tipo, dizendo então que segundo uma fonte. Quantas e quantas vezes fizeram matéria contra o presidente Bolsonaro, contra as pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, dizendo ali, citou uma fonte. Dizem fontes, dizem leitores inclusive. Quantas e quantas vezes fizeram isso. E aí agora eles trouxeram essa matéria aqui dizendo que foram os ministros dos TSE que tinham dito, tinham feito essa afirmação. E aí o TSE trouxe uma nota à imprensa. Esclarecimento a respeito de afirmação falsa publicada no UOL. Já chamando então aqui de uma publicação falsa. E a nota é essa aqui. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, esclarece que é falsa a afirmação noticiada pela colunista do UOL, Carolina Brígido, nesta sexta-feira, dia 24, com o título, defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026. Dizem ministros do TSE. Sob o manto do sigilo da fonte, a jornalista inventou fatos e versões. Ainda mais lamentável é o fato de um jurista como Walter Maierowicz ter repercutido a matéria em sua coluna sem checar a veracidade das informações, elaborando uma coluna baseada em informações falsas. Importante destacar que a imprensa livre é um dos principais pilares democráticos em qualquer país. Infelizmente, ao houver esse tipo de publicação em veículo de relevância nacional como o UOL, constata-se que as fake news e notícias fraudulentas não ficam restritas apenas às redes sociais. Não há democracia sem uma imprensa forte, consciente e responsável. Essa responsabilidade, portanto, deve ser exercida diuturnamente e incansavelmente por todos os profissionais da imprensa. E essa nota foi emitida então pelo Alexandre de Moraes, nosso imperador, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Parece que só agora o Alexandre de Moraes descobriu que a imprensa, a grande mídia, faz fake news. Tanto que a grande mídia já mentiu sobre a direita aqui no Brasil. Vocês se lembram da Daniela Lima, lá da Globo? A Globo News? A Daniela Lima falando ali, né? Bolsonaro fugiu da Polícia Federal utilizando um barco. Carlos Bolsonaro estava de posse de um computador da ABIN, em relação àquela busca e apreensão que foi feita lá na casa do Bolsonaro no litoral paulista, né? Então ele tinha fugido de barco e que, inclusive, o Carlos Bolsonaro estava de posse de um computador da ABIN. Era tudo mentira, mas ela disse ali, citando ali, pegando ali o telefone dela que uma fonte tinha mandado para ela, né? Essa fonte anônima. Nesse episódio, o imperador não falou nada. Ele ficou quieto porque a notícia prejudicava o inimigo dele, né? O presidente Bolsonaro. Engraçado que Alexandre de Moraes não se dá por suspeito em julgar nada contra o Bolsonaro. Todo mundo sabe que ele odeia o presidente Bolsonaro, né? E aí, vem aqui agora a UOL e fala o seguinte, Moraes critica a matéria do UOL sobre estratégia de Bolsonaro no TSE. Moraes critica a matéria da UOL. Por que que a UOL agora não é braba igual ela é com o pessoal da direita e coloca lá o título da matéria como Moraes ataca a UOL? Não é assim que eles fazem com a direita? Todas as vezes que a gente critica a grande mídia, eles vão lá, bolsonarista ataca, bolsonaristas atacam a imprensa. Bolsonaro ataca a imprensa. Bolsonaro ataca jornalistas. Por que que agora a UOL não disse que o Moraes ataca a imprensa? Porque é difícil, talvez a UOL não consiga provar que os ministros realmente disseram que a defesa do Bolsonaro tirou a chance dele concorrer em 2026. Talvez a UOL não consiga provar. Mas talvez os ministros tenham realmente dito isso. Eu não duvido, porque é um desejo deles e todo mundo sabe disso. Que Bolsonaro fique inelegível para o resto da vida, inclusive. Então isso aí todo mundo sabe que é um desejo dos ministros. E eu não duvido que eles tenham falado. Mas aí, mesmo que tivesse como provar, a UOL não ia para cima do Alexandre de Moraes. Não ia fazer um confronto direto com os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Com certeza não fariam. Com certeza não fariam. E aí, a gente falar que o Moraes criticou a UOL, a gente tem que lembrar que o Moraes já fez até esse tipo de crítica aqui. O Moraes critica a qualidade da maconha e da cocaína no Brasil. Então, um cara que critica esses dois produtos aqui, criticar mais um, que é equivalente, não tem problema nenhum. É tudo igual, sem nenhum problema. E a gente sabe que, falar em ineligibilidade do Bolsonaro, missão dada, missão cumprida, o Benedito, a gente via a sanha que esses caras estavam, a vontade que eles estavam de deixar Bolsonaro inelegível, por conta daquela reunião com os embaixadores, e falar que o 7 de setembro também foi um abuso de poder econômico, de poder político, e deixar o cara inelegível. Sendo que hoje nós temos na cadeira de presidente um corrupto, o cara mais corrupto do Brasil, que participou de vários esquemas de corrupção. Se você buscar aí na internet, você vai achar as delações do Palocci, do próprio Marcelo Odebrecht, dizendo quantos milhões que foi parar nos bolsos desse cara. Mas aí agora eles querem reescrever a história e apagar tudo o que foi dito por esse pessoal. Palocci todos se lembram do braço direito do Lula durante o governo dele. E o próprio Palocci fala que foi destinado dinheiro para o Lula. Brasil. Mas aí agora é tudo mentira. O dinheiro devolvido, foram cerca de 14, 15 bilhões que foram devolvidos aos cofres públicos. Esse dinheiro veio não sei de onde, porque ninguém roubou, então não dá para saber de onde que veio. Bom, vamos lá. O segundo assunto, pessoal, é sobre o crack neto. A CNN trouxe essa notícia aqui. Com presença de Tarcísio e Bolsonaro, o Guarani receberá doações para gaúchos afetados pelas enchentes. É uma ação brilhante, né? Uma ação muito bonita que o Guarani está fazendo. Espero que outros clubes de futebol também façam. E tem feito, né? O meu clube Atlético Mineiro, por exemplo, dias atrás fez um treino aberto e arrecadou ali toneladas de alimentos, arrecadou também milhares de reais e foi mandado, todas essas doações, tudo mandado lá para os gaúchos. E eu acho que nós temos realmente que nos unir. A sociedade como um todo tem que se unir para que sejam feitas essas doações, independentemente de lado político. Sem politicagem, porque as pessoas que estão precisando, elas não querem saber de onde que está vindo a ajuda. Elas querem saber se estão sendo ajudadas. Pessoas que perderam ali tudo, perderam suas casas, perderam seus familiares, inclusive. Carros, empresas. Tem gente que ficou apenas com a roupa do corpo. Isso aí são milhares de pessoas que estão nessa situação. Você acha que essas pessoas estão preocupadas em saber de onde que está vindo a ajuda? Mas aí vem o tal do craque neto, né? Que para mim não tem nada de craque. Eu nem sei se a torcida do Guarani considera esse cara como um craque, mas enfim. A revista Fórum, indignado, o craque neto ameaça abandonar o Guarani após evento com o Bolsonaro. O comentarista esportivo iniciou sua carreira como jogador do clube de Campinas e bateu pesado no convite feito ao ex-presidente. Então o neto está indignado porque o presidente Bolsonaro vai participar do evento na quarta-feira, no dia 29, lá no estádio do Guarani, em Campinas. Repito, o importante para essas pessoas que estão precisando é chegar à ajuda. De onde está vindo a ajuda é o que menos importa para esse pessoal. Mas o craque neto está preocupado com a participação do presidente Bolsonaro. Vamos ver o que disse então aqui o tal do craque neto. O Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizeram isso, que eu estou vendo o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, esquecem, pode esquecer, esquece o ídolo aqui, pode esquecer, se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira, vocês estão de brinca, Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Guarani é o time da democracia, diga-se de passagem. Que democracia que é essa, neto? Que você não aceita que uma pessoa que pensa diferente de você participe de um evento como esse para ajudar as pessoas. Essa é o tipo da democracia da esquerda, que só aceita se forem eles participando. A direita não tem direito nenhum de participar da vida política do país, segundo o entendimento de gente como o craque neto, e toda a extrema esquerda é assim. E aí ele fala para o Guarani esquecer ele como o ídolo do Guarani. Eu acho que a torcida do Guarani nem lembra mais quem que é o neto, viu? Sinceramente. Grande parte da torcida do Guarani não quer nem saber quem que é o neto. E o Guarani emitiu uma nota, uma nota brilhante ali, dizendo que vai sim fazer o evento. Porque o intuito do evento é ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, independentemente do espectro político. E o Guarani não tem espectro político. Então foi uma nota muito boa, isso aí foi um tapa na cara do tal do craque neto. Craque, na verdade, né? Craque é Ronaldinho Gaúcho, craque é Ronaldo Fenômeno, é Romário, é Rivaldo. Esses são craques, né? Craque neto nunca ganhou nada. Nunca ganhou nada. Pra vir se dizer craque neto e se dizer, ele mesmo se dizer o ídolo do Guarani. Esquece o ídolo aqui. É melhor que esqueça mesmo. Uma pessoa que pensa dessa forma, é melhor que as pessoas esqueçam dele. E não tenham ele como exemplo em nada. Principalmente na vida. Nem como atleta e nem como pessoa esse cara deve ser exemplo. Porque ele deixa muito claro nas declarações dele aqui que ele só pensa na ideologia dele. O importante pra ele é a tal da ideologia. Ele defende pessoas como o Lula, por exemplo, que é um corrupto e todo mundo sabe disso. Mas aí o presidente Bolsonaro participar de um evento pra arrecadar mantimentos pro pessoal do Rio Grande do Sul, aí não pode participar. Porque Bolsonaro é um fascista. Então você vê o ódio que essas pessoas têm. Engraçado que eles se dizem do amor. O amor venceu o ódio. Mas eles espumam o canto da boca quando falam do presidente Bolsonaro como se fosse a pior pessoa do mundo. Pessoal, é isso. Então eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique nesse botão inscrever-se, se inscrevam, acione o sininho das notificações pra que você seja notificado de outros vídeos aqui no canal. Também deixe o seu like, curta aí, não se esqueça de curtir o vídeo. E compartilhe com mais pessoas. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.